Olá, estou aqui com o seu Ubaldo, que eu encontrei por acaso aqui no shopping. E como vocês já podem ter visto, ele é uma espécie de sósia perfeita do baixinho da Kaiser. Oh, quem não se lembra do garoto propaganda da Kaiser. Tudo bom, seu Ubaldo? Me fale um pouquinho dessa sua experiência como sósia perfeita do baixinho da Kaiser. O que é que você, quais foram os benefícios que essa semelhança com o garoto propaganda da cerveja te trouxe? Fale um pouquinho disso. Kai, meu nobre amigo Kai, eu tive um prazer de compartilhar uma... Opa! Não, não, aqui ó, ó, de novo. Uma coca rola, sem fazer o seu valido da Mota, não conseguia fazer isso. Apesar de nunca ter recebido uma graninha da Kaiser, mas o Cico me trouxe alegria. Primeiro que eu sou um foda perfeito, sou um fã do baixinho da Kaiser. Acho que o trabalho dele é muito sério, muito... O Moreno da Bobri, dois ícones da propaganda, que ao longo do tempo estão destruindo pelo espelho assim no arco-cáfago. Mas eu sinto que o meu poder fazer é a imitação perfeita do baixinho da Kaiser. Ler tudo sobre ele, porque eu me pareço, eu curto. Meu boneco tem 30 anos de baixinho da Kaiser, porque eu tenho na Glatéia. É, você começou a usar por causa dele? Passei a usar, e tenho vários, vários bonecos com medo de perder essa animação. Mesmo que eu passava aqui, ele foi envelhecendo, ele foi envelhecendo também. Claro, claro. Eu não tenho barriguinho, mas eu não tenho barriguinho. Hoje eu jogo vôleibol na praia, quando eu estou cheio de casa na praia. Na faculdade, quando eu estou cheio de casa, eu estou cheio de casa. Então se a... É fácil, é gostoso e dá alegria a quem está do Norácia. Eu quero proporcionar alegria a mim também. Então, eu fono baixinho da terra, eu fono. Então se a marca quisesse te chamar hoje, você faria tranquilamente a... Não adianta, mas até de graça, meu amor. Não adianta, é? Não quero dizer só para viajar para a Europa. Ai, ai. Não posso demorar muito, meu motorista já está já... Olha que chique. Meu motorista já está me chamando. Oh, claro. Tem que ir. Não é mais bom ser baixinho da casa, tem até motorista. Com certeza. Muito obrigado, viu, senhor Baldo, pela sua palavra aí. Qualquer destino. Não tomar... Não tomar... Obrigado.